Galera, gamer do canal Diego Gabriel Gamer, Diego Gamer na área pra mostrar pra vocês um vídeo bem rápido e objetivo Se vocês estiverem escutando algum barulho galera, me desculpem porque o vizinho tá fazendo uma reforma aqui E tá fazendo uns barulhos aí, beleza galera? Bom, vocês tão vendo que eu tô baixando aqui Romefront, é um jogo que eu já tinha E eu tô instalando pra me jogar depois E aqui galera, as adquirições da vez que é mídia digital de Xbox One E vamos começar aqui com esse aqui ó, famoso Soma Tava 5 e eu peguei 5 pra atacar fogo, como o Dropzera fala 5 pra atacar fogo? 5 pra atacar fogo galera Esse é o jogo, famoso Soma Olha lá, galera, isso daí não tá bugado Isso daí é a tela de load do jogo que é assim mesmo Quando eu vi a primeira vez eu falei, pô, o jogo tá travando Mas não está travando não galera, isso daí é do jogo, viu galera? Olha lá, vocês tão vendo que a tela tá passando, tá vendo? Esse aqui tava 5 na live, 5 pra atacar fogo E foi a adquirição, 5 pra atacar fogo Famosinho Famosíssimo Soma Vamos agora para o próximo da lista Que teve um aí que o Gabriel Gamer ficou querendo comprar E eu vou mostrar pra vocês aqui É mais um da família Finite A de Fairy Se eu estiver dizendo errado, vocês me desculpam Mas é mais um da família Finite É o Ultimate Custom Snipe Qual que é esse daí galera? Esse daí é um É um FNAF Que esse FNAF aqui Ele Tem todos os animatronics De todos os FNAF E é uma misturação de todos os FNAF Em um só Aí galera Esse aqui não tava na promoção O preço dele era 30 reais E foi o preço que nós pagamos nesse jogo Porque o Gabriel Gamer queria tanto esse jogo Aí foi por isso que nós adquirimos Esse jogo Pra nós aí Finite A de Fairy Pra vocês Eu não vou pôr a gameplay pra vocês Só vou mostrando mesmo As adquirições aí Pra vocês aí E é isso galera Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Pra vocês não forem inscritos Curtam, comentam E compartilham nossos vídeos Nossas lives E é de o Gamer Até a próxima Valeu e tchau